Trilha da Alegria, animação de festas, apresenta... É Hora da História! As Mil e Uma Noites Olha pessoal, eu achei meu tapete mágico! Boa tapete! Boa tapete! Poxa, aqui a Bete faz o livro voar, por que o meu tapete não voa? Eu quero passear lá nas Arábeas, onde tem o Aladim e a sua lâmpada maravilhosa! Voa tapete! Voa tapete! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto